Sonorização e segurança para o seu carro e sua casa é na S2 Magazine, acesse www.s2magazine.com.br E o final feliz, porque nós somos a chave, a porta é a rua, de ventos progressa, de baixa aventura, a vida é só um, o melhor é cada dia, de vida, desde o jeito abriu, então persisti, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite, e quem diria mais a feraz naquele pique? Nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade, não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde, e nessa cidade, tem que mais outra fita, se mencionar com essa multidão, down, 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 down. E um, B, Z, 7 pontos sonhos Ela bate um bumbum no paredão Ela bate um bumbum no paredão Descendo, descendo, voz acenda até o chão Ela bate um bumbum no paredão Ela bate um bumbum no paredão